Amigos e amigas de Macajuba, hoje, dia 9 de abril, editamos um decreto regulamentando a distribuição da merenda escolar para os alunos mais carentes do nosso município. Quero aqui esclarecer que o valor que recebemos mensalmente para atender 3 mil alunos, ele é de R$ 24.245,40, ou seja, R$ 8,00 por aluno, com o objetivo de atender melhor e considerando que uma coisa é você produzir a merenda dentro da escola e fornecer para todos os alunos. Completamente diferente disso é você fornecer o material para que cada família produza essa merenda. Então, fizemos uma linha de corte para atender os alunos realmente necessitados, para fornecer essa merenda de maneira que eles não sofram com esse período de isolamento social. O município tem uma estimativa de que vai gastar 3 vezes mais do que esse valor recebido mensalmente. Portanto, iremos bancar essa diferença durante o período em que o coronavírus se estender e que as aulas estiverem suspensas. Nessa próxima semana, a Secretaria Municipal de Educação estará publicando o calendário de entrega e o Conselho Municipal de Educação irá acompanhar toda essa ação. Um grande abraço!